Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e pessoal pela primeira vez aqui um vídeo com internet, ok? Depois desta semana que foi uma loucura, não tive internet quase a semana toda. Vocês viram lá no último episódio da FIFA Ultimate Team que foi quando comecei a ter problemas com internet que eu não conseguia jogar Division Rivals, o ping estava absurdo e tive que jogar ali Squad Battles, não é? Eu montei uma equipa e vocês viram lá que eu obtive o Bruno Fernandes de graça, não é? Praticamente, então eu tive que fazer umas alterações na equipa. Podem ver ali no registro que eu já joguei muitas vezes e também perdi muitas vezes. A maior parte das derrotas foi no Futebol Champions que eu sofro um golo nos primeiros dois minutos. Dou logo, pá, fico logo cheio de reis, saio logo, fico tudo passado, mas pronto. Consegui obter a mesma classificação de que na última vez, que foi o Prata 1, mas pronto, para mim, é a segunda vez que participei no Futebol Champions e todos os Fifas, então, pá, estou contente, ok? Já é a segunda vez em seguida que eu fico em Prata 1. Já podia ser a terceira vez, mas, pá, não fiz a terceira vez porque não tinha internet, ok? Não participei, então só participei duas vezes. Estava a duas vitórias de ouro 3, que escolhe ali dois jogadores, pá, dois, não é? Aqui é só um, mas pronto. Fiquei duas vezes com a mesma classificação para mim, ok? Não é mau, Prata 1, Prata 3, não é? Ou melhor, é Prata 3 ou Prata 1? É Prata 1, não é? Prata 1, sim. Então, pá, estou bem orgulhoso ali da minha classificação por uma segunda vez, mas pronto. Vamos então aqui no Division Rivals, ok? Ah, mais, eu estou em processo de mudança, ok? Não é mudança de casa, mas sim do local onde eu estou a gravar. Eu estou a gravar agora aqui, pá, numa sala, não é? Eu vou passar para o meu quarto, então aqui as coisas, pá, podem ver que eu tenho uma cadeira nova, não é? Então, pá, mas ainda vai demorar aí para uma semana, duas, mais ou menos isso, pá, ok? Lá para dezembro, se calhar, já não estou a gravar neste sítio, ok? Então, por isso é que está aqui o microfone, vocês estão a ver o microfone, a cadeira, ok? Eu vou começar a gravar o meu quarto, mas para já ainda vamos ficar aqui no mesmo sítio, mas pronto. Estamos então aqui a nossa equipa. Eu aqui a única coisa que eu não senti vontade de trocar foi aqui o Ederson, de comprar foi o Ederson. Porquê? Eu já tenho aqui o Loris, eu também não posso vendê-lo, porque foi aqui que o meu Bruno Fernandes foi num desses packs, então não é tradable, ou não é que se diz, não se pode vender. Então, mas mesmo assim eu comprei o Ederson, não porque é melhor que o Loris, mas porque ele é BR, ok? E faz aqui uma boa química com os dois centrais que eu tenho, que é o Éder Militão e o Diego Carlos, capiche? Temos aqui o Bruno Fernandes, eu podia pôr aqui com o Nelson Semedo, não é? Que são dois Tugas, e depois fazer ali os IEs com o Kai Harvertz, mas não pode ser, porque aqui o Hakimi, que são da mesma nacionalidade, faz aqui a parceria, aí está a ligação. Se bem que não se perde muito, não é? Não se perde muito, mas mesmo assim, ok? Eu gosto de ter aqui a parceria da Hakimi e, são os dois Hakimi, eu acho até, e os IEs, ok? Para já, eu tinha aqui o Alam, eu troquei pelo Kai Harvertz, eu ainda estou aqui a ver se o Kai vale a mesma pena, ok? Eu tinha aqui o Alam, porque o Alam, assim, fazia a parceria com todos e ainda ajudava aqui a parceria do Diego e o Militão, e eu ficava com o Lhorris, então eu, para ter o Kai Harvertz, tive que comprar o Ederson, que era para ajudar aqui na química com os dois, ok? Espero que eu esteja a explicar bem. Eu tenho aqui uma conexão, uma ligação à internet mais rápida, olhem só para isto. Que ping maravilhoso, não é? Pessoal, eu sempre tive mau ping, tive sempre um ping horrível em todos os jogos, a minha equipa aqui quase, ah não, quase igual a mim, não é? Tinha ali o Nelson Smith e tal. Mas eles conseguiram aumentar um pouco a velocidade, ok? Eu tinha ali uns 250 de download, 300 capas, às vezes chegava ali uns 350, a maior parte das vezes, não é? Mas a maior parte era 300, a grande parte, não é? E sempre tive um ping horrível, ok? Mas eles agora deram lá um jeito de aumentar a velocidade um pouco, não é? E ficar estável. Eu ainda cheguei a ter download a 600 capas e tal, que foi, acho que era 6 megabytes de velocidade, alguma coisa assim, sabem? Já não faço ideia. Mas estava instável, ok? E muitas vezes abaixo, então eles, tive lá na conversa com eles, e ficou combinado aqui de ficar em 4 megabytes da velocidade, ok? Então eu passei de 270 megabytes para 3, 5 megabytes, ok? De velocidade. Ai, que serão de sorte, não é? Estou aqui na conversa, não estou concentrado. Vamos então concentrar, se faz favor, não é? Não, não. Vardy? Boa. Diego Carlos? Pá, eu gosto muito dos meus centrais. Diego Carlos e Militão? Pá, é bem melhor dos que eu tinha antes, que era o AQ e o Davison, o Sanchez, aquele do Tottenham. Boa. A Kimi? Vai, corre, biudo, anda, opa. Eu gosto muito do AQI, eu andava a jogar muito bem com o Gareth Bale, mas troquei para o AQI, e olha para isto, vai ser um grande golo! Que defesa foi essa ao FIFA? Não. O que é isso? Vai lá! Não. Como é que é possível ter filhado isto, pá? Ou melhor, como é que o Ederson defendeu? Isso é que te preocupa. Eu ainda estou a pensar em voltar a jogar com o Jamie Vardy. Eu o troquei para o Rodrigo, porque ela é mais rápida, tem mais velocidade, mas eu estou a pensar em voltar para o Vardy. Vindando aqui em experimentos. Ora muito bem agora, o que é que eu vou fazer? Mandava para aqui para baixo. E agora está ali o Rodrigo, mas está lá o Sanchez, que é uma matrona, não é? Ziyech, ficou com a bola, faço o remate, grande golo! Aí está! Ziyech... Não, 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 que é isso? Concentra, concentra, não fujas. Que é isso? Wijnaldum com um grande remate e Ederson ali, muito boa defesa. Do guardião, aí está a Kimi, com calma. Opa! Foi uma brincar com os passos. Eu descobri agora que se vocês derem assim, dois toques rápidos no botão de passar, tanto no curto como no passo longo, o passo sai diferenciado, não é? Eu não sabia essa, por isso é que agora peguei a mania de fazer isso. O que é isso, pá? Não, ó Zaha, tu costumas marcado aí, costumas marcado aí, não gostei desse remate. O que é que vai agora fazer aqui? Não, 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 não. O que é isso, pá? Não, é muito abusado. Lucas... Também tive o Lucas, mas não gostei muito dele. Ou até cheguei a experimentar o Bernardo Silva, mas... O negócio aqui é mesmo o Hakimi. Ou o Bale, não é? Tanto um como o outro, funciona. Mas para já estou a gostar do Hakimi. Lucas... Muito bom corte, não é penalti, hã? Ao FIFA, vê lá a tua vida. Olha, ainda recuperou a bola para o Vardy, não quero acreditar, ao FIFA. É sempre o mesmo, pá. Fogo. O Reis quer fazer um alívio? Não consegue. Nelson. Com calma. Boa. Hakimi. Era para o Rodrigo que eu queria, mas ok, também funciona. Até melhor. Ui, boa! Não está fora do jogo. Golo! Opa! Ah, grande defesa do Ederson, mas estava fora do jogo. Já meio que estava a avinhar, por isso é que rematei dali. Não, 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 não. Já estou a ver o que é que ele quer fazer. Não, 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 não. Comigo não. Não vais fazer essa comigo. Aí conseguiu ainda. Vardy vai ser golo. Aí está. Pá, o Vardy não tem como. Não é tão rápido como o Rodrigo, mas é um bom jogador. Eu gostei muito de jogar com ele. E agora aqui sofreu um golo do cu. Cambridge United. Pá, só eu é que não tenho um logótipo desses. Wijnaldum. Não, 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 não. Bom passe. Bom passe. Opa! Boa! K. Harvitz. À espera ali do Rodrigo. Muito bem. Bom passe. Rodrigo vai em direção à baliza. Pode fazer o golo. Grande defesa de Ederson. Grande defesa. Olha, 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 olha. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Ah, não. Como é que não entrou isso? Recupera aí, Brunão. Opa! Rodrigo? Ah, não. Não, se eu mal o passe. Se eu mal o passe. Anda lá, Brunão. Boa. K. Harvitz. Para Zaha. Agora não falhas daí. Ah, como é que é possível o gajo meter o pé, não é? Ainda tem agora aqui Lucas. Está fora... Não, está fora do jogo. Como é que é possível, pá? Wijnaldum? Bom corte. Opa! Já fostes. Não, 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 não. Que é isso? Yes. Corre, meu. Puxa pela venta. Kovacic. Não, 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 não. Já estou a ver o filme. Já estou a ver o filme. Não, não, não. Vardy, Vardy. Não faças isso. Não. Que é isso? Wijnaldum? Boa, Ederson. Grande defesa. Opa. Mais remates ali. Wijnaldum. Rodrigo a afastar. Tenta o remate de longe. Foi contra ali o Hakimi, penso eu. Zaha. E agora, Zaha? Como é que vai ser? Como é que vai ser, Zaha? Olhem para isto. Olha como corre. É lá para cima. É lá para cima. Pá, já não deu. Tinha que ser com efeito que assim o gajo começava a correr para a frente, não é? Kovacic. Não, 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 não. Telos. Tira, tira a bola. Ok. Muito bem. Zietsch. Para Kovacic, Arvertz. Já está lá a Zaha. E agora? Boa. Ah, que é isso? O gajo conseguiu ali cortar a bola. O Sanchez. Fogo. Isso é um passe lindo lá para cima. Ponto a pé de canto. Vamos ver se apanham o Alex Telos. O Alex Telos é mortífero nos cabeceamentos. Vai ser cruzamento. Belo lá para cima. Remate. Zietsch. A não conseguir fazer ali o remate. Que pena. Olha o Bruno Fernandes. Passou uma bola. Muito obrigado. Arvertz. Lá para cima. Que é isso? O gajo não sabe arrematar. Às vezes marco uns glazes com ele. Que eu até fico para a parvo, não é? E outras vezes. O gajo nem arrematar consegue. Luca. Não. Está sozinho lá cima. Tira a bola. Boa. K. Arvertz. Prazietsch. E agora? Com calma. Com calma. Opa. Corre. Corre. Anda-se medo. Fogo. Puxa caraca. Não estás no Barcelona agora. Estás no Wolves. Anda e mora. Nelson Semedo. Acerta o passe. Rodrigo. Remate do Brunão. Foi contra o Semedo e estava fora do jogo. Eu acho que vou lançar o Mbappé, não é? O Vitugas agora vai ter que passar um mau bocado, não é? Opa. Porquê que eu não consigo trocar o jogador? Ok. Está feito. Vamos lançar ali Mbappé. O K. E o Harvertz até está ali com... Está... Não está muito cansado. Até estou admirado, não é? Nos últimos jogos que eu fiz com ele. Fiz para aí 2 ou 3. Ele na primeira parte já está todo roto. Mas mesmo assim eu gosto de ficar com ele. Não por ter andado no meu clube com mais gosto lá da Alemanha do Leverkusen. Vamos lá para um jogador. Vamos então lançar. Kylian Mbappé. Melhor jogador do FIFA para já. Ele lançou o Podense. Cruzes. Oh, oh, oh. O Podense corre muito. Por isso é que eu estou a dizer Cruzes, não é? Não é porque o gajo joga mal. Eu estou a dizer porque o gajo é muito rápido. Wijnaldum. Para Vardy. Não, não, não. Wijnaldum. Brunão, Brunão. Olha lá. Olha para isto. Oh, Brunão. Que é isso? Fora do jogo. Não, para onde é que tu vais? Para onde é que tu vais? Não vai lá nenhum. Manda a bola. Ok, com calma. Muito bem. Brunão. Agora lá para ali. Opa. Rodrigo, começa a correr. Já está ali o Key Harvarts. Grande passe. Vai ser o golo do meninão. Opa, vai ser. Vai ser. Remata. Gol. Grande golo aos 88. Vituas. Desculpa lá. Se tivés a ver o vídeo, deixa aí um comentário, ok? Grande golo de Key Harvarts. O primeiro golo que marca com o rapaz, pá. Muito bem. Muito bem. Estava aqui a convencer. Já era, vou buscar o Alan outra vez. Vou ficar com o Key Harvarts mesmo. Não que o Alan seja mau. Ele é até bom jogador. Só pá. Eu preferir aqui o Harvarts, não é? Olha o MAP. Não, MAP não apanhas, ó Vitugas. Agora esquece. Grande passe. Key Harvarts. Ah, ainda perdi a bola. Ainda dá. Ziyech com mais um golo. 3 a 1. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Cambridge United ali. O Vitugas. A sucumbirá a derrota. O Arnaldo. Nelson Semeia Duarte. Apita aí, pá. Vai ser uma vitória. A primeira vitória que eu tenho online, pá. Finalmente estou conseguindo mostrar aqui os meus dots. No Ultimate Team, não é? Competitivo aqui, pá. Não é só contra a máquina. Grande jogo, pessoal. Grande jogo. E vamos fazer aqui 3 jogos para o canal. Não sei. Talvez. Vitugas então, pessoal. Pá, o Vitugas. Se estiver a ver o vídeo, deixe aí um comentário, ok? Pelo menos eu acho que é tudo, não é? Ok, vamos então avançar. Eu já nem sei que pontuação técnica eu tenho. Já nem reparei, sabe? Isto aqui, qualificação do Food Champions, eu consegui. Eu pensava que isto acumulava, não é? Depois de chegar aos dois, acumulava. Mas afinal não acumula nada. Ok, ok. Tá bom. É, eu costumo ficar mais ou menos aqui. Por esta parte. Olha o objetivo. 940. Vamos ver se sai um pack daqueles, não é? É, mas não sai. Eu queria que saísse um pack, mas não vou conseguir. Ok. Isto aqui, eu acho que eu não estou a aumentar a posição, pá, não? Vai ser a primeira vez que eu não vou conseguir chegar à posição número 1. Pelo menos eu acho que não estou a evoluir mais, não é? Não sei. Peraí, tem mais opções? Ah, ok. Ah, isso agora é que percebi. É que eu costumava ficar aqui em primeiro, não é? E tinha três recompensas. E eu pensava que era as recompensas. De posição 2 e 3. Afinal não, isto aqui tem mais. Ok, ok, ok. Então vamos ver o que eu tenho aqui. Posso receber isto aqui, 40. Pai, eu acho que vou para os packs, não é? Talvez este aqui. Qual é que é melhor? Este aqui ou este aqui? Pack dos jogadores raros. Ah, ok. Este aqui dá para trocar e este não dá, não é? Este não dá para trocar e este dá. É essa a diferença, não é, pessoal? Pelo menos eu acho. Jogadores raros, ouro, ouro. Ah, e a outra é raros, ouro raro, ouro. E este, ouro, ouro raro. Jogadores raros. É, eu acho que não estou a conseguir, pá, subir de posição mais. Não sei o que é que se passa. Vamos então fazer mais um jogo aqui no Division Rivals. Para já correu aqui muito bem o primeiro jogo aqui para o canal. Vamos ver como é que se vai sair aqui o segundo. Olha para isto, o pinga. Vai, eu andava a jogar com 50. Olha para isto. Vai baixar. Vai baixar. Não baixa. Não estou a não jogar contra ti. Agora sou o racista do pinga. Quem tiver pinga acima de 40, não jogo mais. 32, depois vai baixar ali para uns 28, penso eu. Ou hoje, é, 24, então dá para jogar, não é? Assim como o pinga, assim dá para jogar em condições. Agora 50 e tal, minha nossa. Tem o Isco, Ansufati, Oyozaval, Portu. Acho que é o Yozaval, não é? O que se diz? Tem ali, acho que era o Llorente. Tem boa equipa. E o Ansufati, a ponta de lança. Pá, não sei se vou conseguir vencer este jogo aqui. Mas vamos tentar, não é? Eu que venci um fundo de champions. Um jogo no fundo de champions com um gajo. Tinha que esfarçar o Tiger, Xavi. Tinha Messi. Então, esta aqui equipa não vai assustar nem um pouco. Deu aqui um pequeno lag. Quer dizer, se eu sofrer um gol agora, eu já dou resquite. Já, alto F4 seguida, sabem? Llorente. Não, não, não. Ansufati. Não, Ansufati. E eu depois ali ia fazer bosta, não é? Portu. Isco. Não, não. Boa. Ansufati. Grande remate, Ansufati. Seja Ramos. Também tenho o Homem. Por empréstimo, não o uso. Para quê, não é? Se bem que até posso. Não. Ansufati. Recuperar a bola, Alex Telles. Opa. Lá para o menino Brunão Fernandes. Grande passe para o Rodrigo. Vai endereço a baliza. E agora? E agora? Ui, ui, ui. O que é isso? Rodrigo, Rodrigo. Não brinca. Grande remate. E depois ali, Harvets com mais um golo. Coisa em máquina. Dois golos já aqui neste episódio. Ok? Harvets é sensacional. Só podia ter vindo do Leverkusen. A melhor equipa da Bundes. Telles. Ok? Harvets. Com cá, a mão em briste. Eu digo. É a melhor finta que tem no jogo. É apenas rodar o jogador. Se eu usar a nenhuma lógica da direita, estou a ver. É só mesmo rodar apenas. Rodrigo com o remate de longe. Vá, clica com uma grande defesa. O Vardy marcava dali. Isso aí. Posso confirmar 100% que o Vardy marcava dali. Rodrigo não consegue, não é? Mas o Vardy. Ou até o Dani X marcava dali. Isco. Vai lá. Harkimi. Tenta ali recuperar ali. Mendy conseguiu ainda fazer o passe. Olha o Zabal para Fati. Alex Telles em cima da linha ali. É cortário para isto. Muito abusado este equipa, não é? Este Mendy andava onde? Era no City, não era? Já não sei. Ou acho que há dois Mendy's. Ansu Fati. Para Isco. Alex Telles ficou para trás, mas... Não é penalti. Ah, FIFA, não. Não é penalti, FIFA. Que é isso? Não é penalti. Não é penalti. Fogo, não quero acreditar. Mas eu vou defender. Eu defendo os penaltis todos. Para onde é que vais mandar? Se ele não mexer a cabeça, vai para o meio. Vai para o meio. Confia. Ah, não. Que é isso? Eu acerto sempre. Foi a primeira vez que não acertei. É que eu, tipo, o jogador nos penaltis, ele mexe um bocado a cabeça. Dá para saber para onde ele vai mandar, não é? Ele aqui não mexeu a cabeça. Se calhar já sabe amanhã, não é? Mandy. Não sei como é que não ficou ali nos pés do Nelson Semedo, mas tudo bem. Ah, FIFA. Fati. Ui, muito bem, Militão. Esticar o pé. Para Zietsch. Olha, vai ser lá para baixo. Grande passe. Não está fora do jogo. Esquece isso. Não está. Não está. Agora é para matar. É para matar. Grande remate. Ah, não. Como é que não foi o golo, pá? Acho que aquela era o Carlos ou Militão. Já nem sei. Olha, fiz bosta. Não, não, não. Ah, FIFA. Não, não faças isso. Não. Ah, não quero acreditar. Como é que eu fiz uma coisa dessas? Não. Pá, joguei tão bem. Estava a jogar tão bem e agora, pá, sucumbi à derrota, não é? Brunão. Eu também tenho a mania de começar aqui. Logo a mil, não é? Fati. Recuperar o Nelson Semedo. Muito bem. Ziyech. Key Harvards. E agora? E agora? Tenta ali o passe. Conseguiu. Ok. E agora? Muito bem. Faz o remate. Grande golo. Aí está. Zaha. Não falha. Não falha. Número 10. Pá, joga muito este Zaha. Diga-vos. Não é essa a corrida. Agora joga muito. Tenta recuperar esse medo, não dá? Fati. Não. Vai tentar o remate. Mas Ederson. Com uma grande defesa. Olha, eu vou fazer o mesmo erro. Quase, não é? Até a hora tive sorte. Grande passe para a Kimi. Vai tentar correr por cima. Muito bem. Opa. Continua. Continua. Anda, jovem. Anda, jovem. Opa. Ziyech. Vai tentar o remate. Olha para isso como ele passa ali. É brincadeira ao FIFA. É brincadeira. Opa. Boa. Depois ali errar o passe. Olha o Rodrigo. Se o passe saísse, era um golo lindo. Ainda tem agora Portu. Recupera Militão. Harvets. Opa. Com calma. Puxa. Ziyech. Opa. Já foste. E agora? Bens ou não bens? Ziyech. Para o remate. E o golo. Já está. 3 a 2. Já estamos por cima novamente. Aqui o Santa Blanca. Muito bom. Ziyech. Também tem um bom remate. E ele não é assim muito lento. Olhem para aqui. O 80. 76 de remate. Mas ele remata muito bem também. Também o remate. Pá. Às vezes não faz. Nota-se a diferença. Não é? Quando joga-se aí com o Dani Higgs. Nota-se tal. Vardy. Não é? Nota-se para um jogador que tem para aí 70 de remate. Nota-se aí. Mas também não é grande diferença. Ziyech. Bom passe. Para Rodrigo. Uh. E ao lado. Não estava fora do jogo, pois não? Ah. Podia ter aproveitado. Boa. Diego Carlos. Olha para isto. O gajo joga muito. Ok. Harvets. Bom passe. Lá para cima. Que grande passe para Zaha. Vai endereçar a baliza. E agora? Não dá. Vai ter que ser golo. Vai ter que ser golo. Rodrigo. Cabeceia. Václique ainda defendeu. Como é que o gajo ainda defendeu aquilo? Alex Telles muito bem recupera a bola. Não. É ele. É ele. Já está aqui. Já está a pedir para pôr aí pausa. E agora? E agora? Para onde é que é Rodrigo? Lá para cima. Muito bem. Zaha. Pá. Tem aqui uma rapidez incrível. Não é? Zaha. Lá para baixo. Vai fazer o remate Rodrigo. Grande golo. 4 a 3. Não tem como. Vai dar o FF. Vai ser o famoso FF. Ou não? O jogo estava a ficar aqui com um pouco de lag. Estava a notar ali umas travadas. Mas não é da minha conexão. Não. Não é? Para ele pôr em pausa. No preciso momento. É que isto fique ruim. Não é? Não é problema meu. Mas pessoal. Estou a jogar muito bem. Digam lá. Eu também não estou assim em grande rank. Não é? Mas estou a jogar bem. Não é? Está aqui um lag que eu não estou a gostar muito. O lag está presente na mesma. Agora vamos tentar aguentar. Não é? Rodrigo. Hakimi. Com calma. Vem para isto. Como nós joga pá. Ui. Vai ser para o meninão. Key Harvets. Mais um golo. Vai buscá-la. Key Harvets. 5 a 2. E acabou o encontro. Pessoal. Mais uma vitória. 5 a 2. Jogamos muito bem. Desde que estivemos ali a perder. Mas conseguimos fazer la rebira a volta. Mais uma vitória. Vamos subir aqui. Então a nossa pontuação técnica. Key Harvets. Sali com uma pontuação de 10. Joga muito meninão pá. Não tem como. Vamos ver agora aqui. Mais uma vitória. Mais 65. E vamos ver então aqui. Ok. Eu vou subir mais um bocado. Não é? Então ao que parece aqui pessoal. Posição de recompensa semanal. 43 de 30. É. Eu acho que eu não vou conseguir. Subir aqui mais de pontuação. Ok. Então vamos ficar aqui na posição número 2. Olha o Ederson. Está aqui sem contratos. Uma coisa que eles retiraram. E eu adorei. Foi as cartas de fitness. Eles podiam ter. Pá. Tirar também os contratos. Eu acho. Pá. Não faz sentido nenhum. Ter aqui estas cenas dos contratos. É só mesmo para encher os packs. De porcaria. Porque não faz sentido ter ainda. Já que tiraram as de fitness. Podiam tirar também dos contratos. Mas como é a EA. Ela não liga muito. Ok. Então se for preciso. Ela pula lá no tira. Aqui as cartas de contratos. Não é? E faz uma feira enorme. Faz uma feira enorme. Como foi estando com as cartas de fitness. Não é? Mas pronto pessoal. Está a correr muito bem. Vamos agora aqui. Em direção ao último jogo. Do Division Rivals. Aqui neste vídeo. Temos já duas vitórias. E pessoal. Estou aqui a jogar muito bem. Eu costumo jogar muito mal. Quando estou a gravar. Mas hoje. Vamos então ver a equipa. João Félix e Vinícius. Eu já tive o Vinícius. Não gostei muito. Tem um bom guarda-redes. Tem o De Jong. Que também não é mal. Casimir não acha assim uma coisa. Mas eu acho. Conseguimos vencer. E vamos vencer. Pelo menos eu penso. É porque às vezes. Aparecem estas equipas. Com jogadores lendas. Não sei o que. E jogam bem mal. E depois aparecem estas equipas. Com jogador assim. Mais ou menos. E jogam bem como o diabo. Sabem? Para Vinícius. Eu gostei do Vinícius. Só que ele perde a bola muito facilmente. Olha para isto. O gajo finta como o diabo. Mas eu também. Como não sou muito de fazer fintas. Então. Não gostei muito de jogar com o jogador. Não gostei. Simplesmente. Olha para isto. O gajo faz fintas. Que é isso? Para que tanta finta jovem? Para perder a bola. De Jong. Grande remate. Mas Ederson com uma boa defesa. Anda Brunão. Lá para baixo. Faz o remate. Corta o A. Devido ter esperado o guarda-redes mexer-se ali mais um bocado. Não é? Eu rematei muito depressa. Tinha que esperar mais. Porque se o guarda-redes virava-se para o outro lado e eu... Pumba. Opa. Anda meninão. Grande passe. Não conseguiu passar ali pelas defesas. Mas olha. 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 Corta o A. Já apanhei tudo. Com muita calma. Key Harvets. E agora? E agora? Rodrigo. Rodrigo. Continua a correr. Anda maluco. Boa. Remate. Diego Carlos com mais um grande corte. E agora? Zaha. Muito bem. Não está fora do jogo. Cruzamento. Grande defesa. Ainda tem Zietz. Key Harvets a não conseguir. Lá para cima. Teles. E agora? Zaha. Vai findinha. Opa. Também sei fazer fintas. Ui. Ele está parado no tempo. Opa. Aproveita. Zaha. Ele está parado no tempo. Vou marcar golo. Ui. Que é isso? Que é isso? FIFA. Tenta agora ali Harvets. Boa. Lá para baixo. Corre. Corre. Opa. Corre. Mas também não é muito. Muito bem. Continua. Para Rodrigo. Faz o remate. Grande golo. Já está. 1 a 0. 56 minutos. Estou com muita sorte. É de estar a gravar. É o primeiro jogo. De Division Rivals. O primeiro jogo a ser online. Que eu trago aqui para vocês. Para o canal. Eu acho. Não é? Eu nunca trouxe. Ah não. Trouxe o Battle Royale. Lá o Fortnite. Não é? Não conta. Estou a falar agora aqui competitivo. Não é? Pá. Isto aqui é competitivo. Eu acho. Isto é competitivo. Division Rivals. Eu não sei. Deixem nos comentários. Eu não sei pá. Não sei. ZH. Para Hakimi. Estão a ver aqui a parceria de marroquinos. Só falta o Tarrabate. Hakimi. Ui. Zahali. Sorte dele que escorregou. Não é? Ainda tem o Harvets. Vai tentar o remate. Corre o A com mais uma grande defesa. Zahá. Com o remate. Mais uma defesa. Rodrigo agora. O gajo defende tudo. O gajo defende tudo. Ponto a pé de canto. Rodrigo a cabecear. Depois ali. Não conseguiu fazer o cruzamento. Trás-se cara o Diogo Carlos. Não é? Tenta recuperar a bola aqui. A Kimi não consegue. De Jong. O iguais partiu-me todo agora. Não. O João Félix. Não deu. Não deu. Ali é aquela que o Da Jong partiu-me todo. Eu também abusei muito. Puxava uma defesa. Depois puxava outro. Fui um atrás do outro. E ele aproveitou. Não é? Grande golo. De João Félix. Feliz. Não é? João Félix. Agora a bola foi para fora. Se não era golo. Acabou pessoal. Não deu. Não consegui vencer aqui o último encontro do episódio. Mas vai lá. Não joguei bem. Não joguei assim tão mal. Não é? Mas aqui grande golo do Rodrigo. Pá. Tive muita sorte. Com o gajo na segunda parte. Não me deixou repetir assim destas. Mas pessoal. Corra aqui. Muito bem. Não sei quando é que vai sair o próximo episódio do Ultimate Team. Mas se quiserem mais. Deixem aí nos comentários. Eu já falei que estou aí o processo de mudança. Vou deixar de gravar aqui no local onde eu estou. Não é mudança de casa. Mas local. De onde estou a gravar. De onde tem o PC. Microfone. Monitor. Estão a ver? Vou para outro lugar. Para o meu quarto. Então. Talvez esta semana. Vá ficar aí. Com poucos vídeos. Ok? Mas não vai ficar sem vídeos. Isso aí é que não. Mas. Talvez eu faça aí uns intervalos. Ok? Por causa desse processo. Porque vou ter que levar o computador para outro lado. Estão a ver? Então. Vai ser aí uns trabalhitos. Não é? Então pessoal. Espero que tenham gostado. Já sabem. Se gostarem do vídeo. Deixem um gosto. E também se inscrevam no canal. Caso. Não sejam inscritos. Mais uma vez na minha parte. Muito obrigado por ter assistido. Pessoal. Já sabem. Fiquem bem. Vemo-nos. No próximo episódio. Adiós. Tchau.